A Casa Oficial Sei de confusão, porque eu estava na jurisdição A Casa Oficial descobriu a filial Sei de confusão, porque eu estava na jurisdição Sei de confusão, porque eu estava na jurisdição Elas pegaram fogo e querem indenização As ruas entraram num acordo e a bomba estourou na minha lã A Casa Oficial descobriu a filial Sei de confusão, porque eu estava na jurisdição Sei de confusão, porque eu estava na jurisdição Elas pegaram fogo e querem indenização As ruas entraram num acordo e a bomba estourou na minha lã A Casa Oficial descobriu a filial Sei de confusão, porque eu estava na jurisdição Sei de confusão, porque eu estava na jurisdição Sei de confusão, porque eu estava na jurisdição E aí Sei de confusão, porque eu estava na jurisdição Sei de confusão, porque eu estava na jurisdição Tchau, tchau.